A saudade bate a porta E você não vem abrir E nem se preocupa se um dia eu não estiver aqui E quando essa mão cansar de bater Nessa porta que é seu coração Eu arrepento e entro Ou de uma vez por todas largo essa paixão Quantas vezes eu pedi Quantas vezes endurei Quantas vezes de tristeza sou Já não posso me enganar Já cansei de me humilhar Diga sim ou pode dizer não Se você não vem comigo Pode dizer Só não me deixe a vida inteira Esperando você Não vou ficar apaixonada E viver de ilusão Se não tiver iniciativas Foi minha última solução A vida passa Estou deixando de viver E provar o que tem do outro lado Chegou a hora Vai ter que responder Se quero ou não ser meu namorado Vamos lá Vamos lá galera Se você não vem comigo Se você não vem comigo Se você não vem comigo Pode dizer Só não me deixe a vida inteira Esperando você Não vou ficar apaixonada Não vou ficar apaixonada E viver de ilusão Se não tiver iniciativas Foi minha última solução A vida passa Estou deixando de viver E provar o que tem do outro lado Chegou a hora Vai ter que responder Se quero ou não ser meu namorado Obrigado Sai de lá Mais música boa pra vocês Obrigado